Olá, meus súbditos! Eu sou o MaxDi e está de volta o seu rei! Hoje nós teremos mais uma gameplay! Dessa vez nós vamos jogar o jogo do careca mais nervoso dos videogames Kratos de Gomet of War O fantasma de Esparta, o assassino de deuses, o deus da guerra Nós vamos jogar o quarto jogo da franquia Aquele que o Kratos começou a nova vida aí, dessa porrada na mitologia nórdica Então vamos começar logo esse vídeo porque você sabe que o seu rei não gosta de inoloração, né? Play! Tá charmoso com essa barba, hein, Kratos? Mano, eles já parecem um leitor com essa barba, agora com o Machado junto Vai, derruba essa árvore! Derruba! Derruba! Tá fracuinho! Cidade! Madeira! Que vontade de dar um tapa nessa careca Só eu tenho essas vontades? Achei um pouco! Quanto jogo é esse moleque? Ele é muito baixo! Quanto jogo é esse moleque? Eu não tô, tô, agora eu tô controlando, velho. Ainda quer que eu amarre no barco? Eu queria ter uma barbona dessa, mas a minha barba é uma merda, hein? Eu não sei o suficiente. Pai? O quê? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Meu Deus do céu, deve ser um gelo em pessoa esse lugar, hein? Eu não suporto isso aqui. Mano, o maluco carrega uma arca, como se estivesse carregando uma mochila. Bora, rapaz. Tá, tô controlando. Tchau. 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 Foi o último. Foi o último. Eu lembro quando eu jogava God of War 3 do PS2 com os meus primos. Era o 3 ou era o 2? Não importa. Acho que era o 3. É, a mulher do Griggs, né? Morreu. Alguém sabe do que ela morreu? De alguma doença? Os nórdicos têm o costume de queimar os corpos, né? Eis que eles me convocam. 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 Ah, essa música é de arrepiar. Ela tá pronta. Pausazinha rapidinha, tá, gente? Eu preciso mergar meus óculos que eu sou cego que nem morcego. Voltei. Agora vamos continuar o jogo. Caraca, o Griggs tá velhaço, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? É isso aí? É isso aí? Olha queose sonora foda. E aí? Vou lá Kingdom. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Então eu vou lá dentro. Aí, se eu morrer, eu não quero ser enterrado vivo não, eu quero fazer um funeral que nem esse daí, chuve. E depois joguem as minhas cinzas no mar. Tá bem, gênio! Queimou a mão, anta! Desculpa. Tá pertinho. Esta faca, era dela, agora é sua. Ela disse que eu vou caçar. O que sabia? Mostre. Agora? Sim. Cara, o moleque já tem tatuagem, sei lá, tem o que, uns oito anos, dez? O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Ahn... Pra cá. Pai? Por que estamos fazendo isso agora? Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. E aí a gente vai pra montanha? Depende de você. Cassie, o que você achou? Pegadas. Mas não de servo. Vou procurar mais. Tem coisinha aqui. O que mais tem aqui? Garoto. Faltaram essas. Quase. Mas não é servo. Viu? São muito largas. Cabra-monteza. Sua mãe ensinou bem. É. Eu vou ter que ficar seguindo esse vivete. Não sei o que é isso, mas vou pegar. E agora pula, né, moleque? Caraca, o moleque pula alto, hein? Pera, pegadas de servo, são novas. Por aqui. Eita, isso é um servo? Achei. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando o servo, não apostando corrida. Sim, pai. Isso foi uma bronca, mas parece mais uma piada. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Ah, você jura? Quem precisa de um milionismo que tem um bom e bem machado? Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Calma. Quando eu disser que para o que é isso. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Nossa. Parece que é daqueles pais pulso firme. Bicho feio. Toma, bicho feio. Toma, toma, porrada de machado. Toma. E aí, quem é o próximo? Toma. Toma, toma. Morre. Que feliz. Vou matar geral! Aqui é... Isso! Mané! Não foi disso! Morra! Morreu... Droga, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando. Você não vai precisar mais disso, né, camarada? Ali em cima! Por que você não anda mais rápido, não? Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Hehehe! Agora! Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Por que... Por que? Não pode dizer que você só queria fazer um pivinho com o teu filho, mané? Hum... Dane-se. Eu vou meter porrada em geral. Mas todo mundo morre! E aí, quem é o próximo? E aí? E aí, quem é? Eu vou ter um bolo. É um bolo. É um bolo. Tem mais? Não? Ah, tem, tem sim. Toma. He, he. Ah, negócio de vida. Caraca, o Kurtz é muito lerdo. Você congelou. Legal. Você jura? Nem percebi. Legal. Legal. Opa, baú ali. Onde você vai? Acho que é por aqui. Cala a boca, moleque. Seu pai sabe o que faz. O que? Ele não pode mais usar. Nós sim. Pai, olha. O que foi, guri? Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Conseguiu. Ótimo. É, vai ter que dar um fim o sofrimento dele, camarada. Sua faca. Mas não segure. Termine o que começou. Ai, dá uma dó. Não, dá uma dó. Não. 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 Eu? O Chris quer falar algo, mas ele não sabe o que dizer para o filho. Ah, abriu? O que bicho fez? Caguei. não temos a escolha caguei toma bicho filho, morre ai, eu esqueci na pança para na cara na cara vai bater na tua avó tem que ter um negócio de vida aqui cabeça, mira na cabeça agora ai, droga morre, morre vem, vem vai, toma cuidado vem, vem morre 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 morre, morre do id pode, com o que você está? ai não não morre, ai eu to por um fio ai morri eu to fora de forma morre, morre cuidado não é muito mais forte vem pra cima ele é forte demais cuidado to ataqueando porque ele não cai errei errei droga, porque é difícil errar a cabeça oh, eu sou ruim no... vai, toma cuidado errou bicho feio na cabeça vem pra cá, vem isso na cabeça eu não vou perder duas vezes vida, vida, vida não pode deixar a guri morre morre Toma cuidado Ô bichinho chato da pela Na cabeça Isso Agora vem o Fatality Tá cara O Eidos continua brutal Como sempre Ui Mas que Não é que retardado Você não é nada pra mim Garoto, olhe pra mim Que bom Você não está pronto Isso é sério Você viu o teu xilique, moleque Provei meu valor Como não estou pronto Nós vamos pra casa Não fico doente Há muito tempo Eu consigo Você não está pronto Eu estou pronto Não quero ouvir sua voz Pronto pra morrer Aqui Nossa casa Nossa casa Ficou pra casa Cara O Kurtz é muito lerdo Mata ele Mata ele, moleque Vai lá, moleque Morre todo mundo Aparte o meio Cadê o outro? Morreu? Matei sem querer Na cabeça Toma Morre todo mundo Muito mal Tem mais Toma Vai na mão então Aqui é no soco Mendo Nossa Que patada seca Mas por que um troll de fogo Queimaria o jardim da mamãe E desde quando os droggers Chegam tão perto da casa E o que era a coisa congelada Que atacou a gente Eu não sei Agora silêncio Estamos quase chegando O ar doce lar Uma cabanerinha De madeira No meio De uma floresta De gelo Entre garoto Mano O quirtus Tá com uma cara De cansado E a idade Batendo Né? Né? Para de chorar um gama, moleque! Se souber controlá-la, use-a, mas você não vai. Se eu limpar, entende de raiva, moleque. Escuta ele. Eu estou melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que é isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso. Fraco. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Como é que ele trouxe? Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. de novo. De novo. Fecha aquele som. De novo! De novo! Eu sou o seu pior pesadelo. Para de fazer tantas perguntas, moleque! Obedece! Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Tá dos da hora, hein? Pensei que fosse maior. Tá falando o que, seu aluno de jardim? Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Uma surra, é isso que você quer? Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então, vejo você escondido aqui no mato. Feito um covarde. Cara, você tá provocando um maluco errado. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Você vai se arrepender, meu filho. Escuta ele enquanto ele tá calmo. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Você vai se arrepender. E muito. Finalmente. Toma. Você não viu. Não. 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 Certo. Minha vez. vim. Eita. A Grito não sabe voar agora. Pouso de super-herói? Você não é um super-herói! Eu vou te espancar na mão Já acabou, Jéssica? Agora sim eu posso correr, mané Toma Eu vou te arrebentar no soco E na escudada Pique, Capitão América Cadê ele? Eita Nem vem Aqui é Sparta Não fique no caminho de Sparta Vem, vem Não fique no caminho de Sparta, mané Jantíssimo, Rileônidas Ai, bosta Corre Tem negócio de vida não? Acho que não, tô fudido Tá bom, tá bom, vou usar o machado Não sabe mais usar o escudo? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Essa doeu Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma! 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 Dá se apunhar, né? Toma! Tu gosta de beisebol? Então toma! Fute para o americano agora, meu filho! A tua mãe! Concordo com o Prince. Que mãozinha de princesa! Ai! Essa doeu! Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Não mexe com o fogo, meu amigo! Fúria de Esparta! Tu vai apanhar como nunca! Toma! Quem você não quer? Quem você não quer que eu veja? Vamos desculpar! Ah, meu filho! Eu vou te quebrar tanto no soco! Tá! Toma! 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 Aqui é porrada em estilo Espartano! Ah! Ainda está me entediando! Você não deve ficar no caminho de Esparta! Toma! 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 Agora é fim do jogo, mané Toma essa Nossa, na cara Ai Ladeira Virou panqueca Tá acabadaço, hein, Kratos É isso que dá num treinar Pô, parece barata Sempre volta Tu quer apanhar mais, é? Ah, quando o Jim me disse Eu só queria respostas, mas Você, você Não adianta ver com tudo pra cima de mim Eu sei Cala a boca Esse velho corpo vai ceder Mas antes de acabar com isso Quero que saiba Eu não sinto Nada Caguei Au Isso é Radaria de primeira, hein Bora Subpique Lenhador Cala Essa matraca Eu vou costurar Essa tua boca É sério Como a tua família te aguenta Não pode me vencer Eu não sinto nada E você Sente tudo Você acha que é o único que consegue se curar, mané Não sou como meu irmão Se tivesse me dado o que eu pedir Não acabaria desse jeito Mas não Concordo Desvia Você que tá apanhando Não é? Seu filho de genga Toma 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 Vem pro fight Eita Você já disse isso umas mil vezes, cara Toma 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 Morre de uma vez Seu filho Toma 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 Toma! Fim do jogo pra você, otário! Vamos ver se você sabe voar! Mata, Leon! Mata, Leon! Fica quieto! Cala essa boca! Tchau, tchau! Pedaço de cocô! Rapaz, Kratos, tu tá enferrujado pra caramba, hein? Quem era ele? Me conhecia? Sabia do meu passado? Tu é famoso, cara! Depois de tanto tempo... Vem! O que eu faço? Nosso filho está pronto... Pra levar suas cinzas até o topo da montanha! Anda, vovô! Levanta! Eu também não. Não sei como fazer isso sem você. Não sei como fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui. Guri! Você está vivo ainda? Eu estou vivo, então. Eu estou vivo, então. Pega suas coisas. Pegue suas coisas. Vamos embora. Mas eu não estou pronto. Não mesmo. Mas não temos escolha. Mostre o contrário. Sim, senhor. Anda logo. A bateria da minha câmera está acabando. Eu sei. Mas é importante. Nossa. Como isso aconteceu? Bom, meus súditos. Esse é o final de mais um vídeo. Estou falando rápido porque a bateria da câmera está acabando. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem seu like, comente aí embaixo e compartilhem o vídeo com todo mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Se vocês querem que eu traga mais gameplays, é só dizer aí embaixo nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais. O seu rei vai ficando por aqui. E tchau. Falou! E tchau.